Socorro! 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 Ok, agora a gente pode passar pra cá. Socorro! Socorro! Ok, virou a Resident Evil agora. Olha essa mansão que a gente tá entrando. Meu Deus! Parece que tá trancado. Nossa, que bom que eles não tão me seguindo. Tem um gato aqui. Fascinante! O que eu estou fazendo? Você não pode entrar. Tem alguma coisa aqui dentro. Espera. O que a gente faz? O que é que eu entro nesse... nesse aquário? Eu vivo aquela pessoa. A gente é pessoa no armário. Eu encontro uma maneira de entrar na escola. Cola e ingredientes especiais para o Bob. Prenda o rinoceronte na jaula. Espera, não salvou isso? Eu já fiz isso. Eu prendi o rinoceronte na jaula. Ah, deu. Socorro. Parece que está trancado. Trancado. Obviamente está aberto, a última. Mano do céu, tem um leão. Olá, gatinho. Calminha. O tamanho do balão. Como é que eu faço aqui? Você tem que dar a gente de distrair aquele dragão. Com o quê? Com um sanduíche? Como você quer que eu faça isso, jogo? Meu Deus. Obviamente que ele ia morrer. Não sei o que eu faço. Ovo. Eu tenho uma bombinha aqui. Não sei se vai servir. Vamos lá. Me perla. Não sei se vai, sabe. Eu tenho uma bombinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Aqui fica igual o outro gato aqui, fica olhando o aquário Me salve, hein? Deu certo Nem o reino da samba pode existir aqueles peixes bonitos É ele com o Simba, né? Tudo que a luz toca é seu Será seu reino Tudo bem, por enquanto o leão está distraído Agradeço por você riscar a vida para me ajudar Aliás, meu nome é Marilyn Conhece um cara chamado Bob? Cabelos despenteados vivem naquela cabana no fim da floresta? Não há... não dá pra dizer que conheço A bebida dele funciona como título para venenos Mas tem um problema Nosso estoque acabou e falta um ingrediente especial Como posso ajudar? Estou indo ao laboratório de ciências da escola Pegar mais Você tem tranquilizantes ou alguma coisa Que possa me ajudar a forjentar aqueles bichos saibosos? Eu nunca seria capaz de atirar dos meus bebês Mas sim de atalho até a escola Siga-me Uh, atalho E ficou faltando uma tarefa aqui, mano Eu não acredito nisso É sério que o jogo bugou Não quis salvar o negócio do rinoceronte Lá no começo Pelo menos a mochila eu lembrei de pegar Imagina se eu tivesse esquecido a mochila lá atrás Mas o lógico de resgate não poderia ter tido uma estreia pior Alan sempre gostou de peixinhos Por aqui Eu tô indo Ah, aqui Balão de ar quente Guia para iniciantes Mentira, a gente vai ter que fazer isso? Será? Ele era pintor como você? Quem? O seu pai Acho que ele nunca mais falou de mim Conhece meu pai? É claro Ele é Ele é o meu tio Espera, o que? Você é irmão de quem ele nunca falou? Em outros tempos, sim Ele me disse que ganhou na loteria E se mudou para outro país Por que não falou nada de você? Seu pai é um É um bom homem Mas se perdeu um pouco Mamãe Você parece tão feliz Ela está grávida de você, Jack Que lindo, cara Ele não estava ganhando bastante corpinturas Para sustentar uma família Então abriu mão disso por um emprego Estável Um emprego estável Tudo isso por vocês Jack Jack, ele está comigo? Nossa, quase que eu perdi a fita Que eu não fui interagir Jack, você está aí? Sim, desculpe Só estou Só estou pasmo A pintura é sua, se quiser Quantos animais? Não é só Não é só o seu zoológico Tudo está sendo envenenado Está se espalhando rápido Bem Bom, não temos Tempo a perder Temos que ir ao meu quarto do pânico Que vai levar até a escola Nossa, que legal Ela tem um quarto do pânico Que vai para a escola Só vou abrir a porta secreta aqui Atire Esqueci o papel com instruções Para descencar a porta Pera Atire Acho que a tradução ficou meio errada A melodia veio dos sinos do vento No quintal Tenho ataques de pânico Sempre que eu vou lá fora Sem problemas Eu vou, não demoro Essa chave vai abrir as portas Trancadas em casa Eu peguei o quadro também Encontro o sino de vento Pegue a melodia secreta Toque a melodia no piano Tá, agora a gente tem que encontrar Esse negócio aí Onde falta que a gente não abriu? Aqui embaixo, né? Tem mais uma coisa aqui Peguei Olá Adoro esse capuz vermelho Ok, chega de musiquinha calma, né? É morno judicial do tribunal De pequenas causas Help Construção do fedorento LTDA Alegação Fracaso em instalar uma privada aqui Ok, temos uma área nova agora Aqui é tudo novo Essa parte aqui não teve Nas demos, não Ah, os bichos estão tudo bem aqui Ainda bem Nossa, agora a gente está super rápido Que? Tem um caminho ali no banheiro É isso mesmo? A fonte faz muito barulho Não dá pra ouvir os sinos Ah, tem que desligar a fonte, então Imaginei que fosse Eu estou ficando sem pedra Eu precisava de mais pedra Bom, vou terminar de olhar aqui em volta E aí provavelmente a gente vai ter que entrar naquele banheiro químico Acho que não vai ter nada aqui não, hein? Só esses dois clones Só, né? Já foi bastante coisa Nossa, eu estou vendo muito Que essa fonte vai ficar envenenada E todos os bichos vão ficar do mal Não consigo virar isso só com as mãos Curioso Que curioso o que vai acontecer, hein? Bebidas É, a gente vai ter que entrar lá mesmo Fala comigo, moça Oh, meu Deus Meu Deus O vírus não afeta pássaros Mas dizem os especialistas Que não está fácil capturar pássaros para estudar Você parece ser o meu neto Ele também é um pestinha Mano, eu perdi duas conversas dele Que eu passei rápido sem querer Posso pegar emprestado a chave inglesa? Com toda essa bagunça acontecendo Tenho que voltar a minha família Tenho uma esposa e cinco filhos Me diz Que precisam de mim Também administro o orfanato para gatilhos na cidade Só um minuto Só um minuto, prometo Ok, o cara confiou na gente É sério? Ops, liguei o sistema de irrigação Alimentado com a água do rio Desliga, então É claro que eu ia errar, né? Oh, acho que era de propósito Ia acontecer aí uma... Não importa qual você escolhesse Nossa, eu fechei a porta na minha cara Ah, não Aquele pobre encanador Não precisa devolver mais, né? Então, vamos embora Meu Deus, eu sabia que isso ia dar ruim E eu ferrei com tudo O sino, a gente tem que acertar com ele Alguma coisa? Não Encontra o sino de vento Pegue a melodia secreta Agora tem que tocar É só voltar Meu Deus Eu já li ali em cima, né? Espero que sim Desculpa, moça Nossa senhora Vai bater um inferno no lugar Fecha a porta e faça uma brincada Senão eles vão entrar Já deu, já? Vou colocar mais coisa aqui Sei lá Certo, toca aquela melodia Perfeito Bom Bom trabalho, siga-me Legal, tem até puzzles nesse jogo Ratos O quê? Ratos, literalmente violaram o perímetro Estamos seguros, certo? Tem algumas fechaduras nas paredes Aqueles empreiteiros deveriam consertá-las Ah, é claro que O mando de ratos está se aproximando Não deixe que cheguem aqui Meu Deus, eu tenho que fazer Não sei, eu só fiz Não sei, eu só fiz Ah, era só isso Precisava só derrubar eles ali embaixo Que isso, eu peguei uma pistolinha E mais um coletável Manda já se aproximando, não deixe eles chegarem Nossa, mas eu gastei todo o meu queijo fazendo isso Eu nem precisava Não é isso não Fechou, como assim? Eu toquei queijo e fechou o buraco Tá bom então Ótimo, agora estamos seguros Ai meu Deus, pulei A graça ajuda, você é mais corajosa do que imagina Meu Deus, eu to lendo tudo errado Então a gente pode ir embora, né? GG, nossa, eu só tinha que ir nessa coisa no buraco dos Que o Sato tava vindo Opa, tem um item ali Vai depender da gente termina esse jogo hoje ainda, hein Ai meu Deus A gente pula? Não pula A gente não pode atingir esses vermelhos, né? Eu acho Meu Ah É sério, bem no finalzinho Nossa, mas virou muito torto o Caim Quase que eu tomei Ok, foi aqui que tinha dado ruim E eu falei que eu tinha morrido no finalzinho Tá ruim na direção, tá horrível GG Ai ai Meu Deus Busca nova Ainda bem que eu tenho esse negócio de... o sapato mais rápido Isso, tem um rio As pessoas acham que veneram o abastecimento de água Mas eu não fiz isso É o que o culpado diria Toda a cidade enlouqueceu Na verdade, isso é bem legal Não fui eu Mas sei que tem... Mas sei de um jeito de consertar tudo Tudo isso Me deixe passar Então você não é legal Pegue no Mas o que? Ai caramba Agora é o... Qual que é o nome dele? Eu esqueci O Watchman, né? Referi... Vamos... Meu Deus O cara é inimigo Achando que ele era aliado Eu acho que entendi Ah, me acertou ainda Vou tacar uma dinamite Suga isso Mas passou muito reto Ué Eu não estou entendendo mais nada Trancado, claro Toda a defesa aqui não pode piorar, então Eu não entendi Não consigo mexer os bancos O lixo Será que ele puxa o lixo? Atrai-o pra cá Ai Como é que eu atrai-o ele pra cá? Ah A maleta dele Ele precisa da maleta Sai, 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 sai Sai, sai, sai 14 graus Nossa senhora Então aí está de boa comparado com São Paulo São Paulo A gente está 17 A gente vai ter que descer e escorrega É isso mesmo? Ah, ela fez isso já Ah, aqui você não me alcança Mas a gente não tem mais lixo pra fazer o esquema com ele Tem sim Agora aqui Eu vou deixar preparado esse lixo aqui, né? É mais fácil Deixei ele aqui no meio Ele vai remissar o chapéu Eu subo aqui pra não morrer Porque aquele não me alcança Esse chapéu ele é burro Aí ele vai começar a sugar Ele vai tomar na... Do lixo já Ah lá De graça Corre, 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 corre GG Meu Deus Foi interessante Mas vai a gente foi curioso Você conseguiu Você é uma garota... Você é a garota desaparecida dos desenhos do leite Meu nome é Verity O que aconteceu com você? Não tenho tanta certeza Mas criatura na mala teve algo a ver com isso Aonde ela foi? É um fantasma, então Obviamente, então Deve ter morrido Ai, meu Deus do céu Ai, os cachorros Ok, a gente não pode ir pra lá Bem, esse é um buraco bem grande Preciso encontrar um caminho diferente Para chegar no laboratório Ai, meu Deus Era rato? Era rato, né? Ainda não conseguiu estar nessa privada Vambora, vambora Procurado Não contate a polícia Contate a polícia Se você ver essa pessoa Ai, não tem nem rosto Isso Fantasminha camarada Me dando queijo aqui Trancado Ai, eu não vi o que ela falou Que ela deve ter falado Me siga Sei lá Tá, que diabos Esse banheiro aqui Esse banheiro é tipo Banheiro feminino Sobe aqui Medeiros Sobe Aí Nossa, o chão Tá refletido Essa parte aqui Tinha na demo também Bu Parece que você precisa De uma ajudinha Para passar pelo corredor Você tem uma chave Ou algo Ou coisa do tipo Melhor ainda Mas você vai precisar Me ajudar a sair primeiro Queria muito saber Quem me mandou Essa cartinha de amor Tem uma carta Na mochila Na minha mochila roxa Veja todas as mesmas E procurei pela certa Qual que era mesmo Eu não lembro agora Qual que era a resposta Hum, aqui está Música de investigação Tá, chegamos na escola também Não Esse Tem quatro coraçõezinhos E um coração Mas tem coisa escrita no meio Mas é aquele lá É aquele é o O padrão Descobriu Qual que era o negócio J V Volta É só ver o número JT Botei o que eu perdi Perdeu a A briga lá Você viu A briga do Do parquinho Tá, tem né O JT JT, sério Pelo que eu só vou atirar sarro De mim o tempo todo Bem, agora eu preciso Agora que eu sei Eu preciso falar com ele Como eu me sinto Siga-me Acho que aqui era a parte final Da demo O vídeo aqui Por acaso não sei Quantos graus teve hoje Agradeço por me ajudar A encontrar o meu namorado Mas tenho mais algumas tarefas Pra você Fiz um cartão De dia dos namorados E deixei no meu armário Poderia pegar pra mim E colocar na mesa do JT Caramba, qual que é a mesa do JT Era da direita, né Qual que é o armário dela Opa Tem um negócio brilhando aqui A gente tem que A gente tem que ir lá Buscar no armário dela, né Meu Deus Acho que não Moza, qual que é o seu armário Deve ter alguma coisa a vir JT Calma JT é qual? Lá na esquerda Embaixo Preciso daquele cartão Daquele cartão antes Onde que eu pego o cartão? Pra mim aqui 30 graus Meu Deus Acho que eu tenho que passar por aqui Vou ter que dar um jeito Ah, pegou Barricado Achei Era isso mesmo Tinha que passar aqui Meu Deus Agora o JT vai saber O que eu sinto O que eu sinto mesmo por ele Mais uma coisa Aqui Por aqui, por favor Ele já tá abrindo um monte de portal, né O JT Só mais uma coisa Pode empurrar a minha mesa Pra perto do JT Assim podemos ficar contemplando Os olhos um do outro Para sempre Ah, e tente dar uma arrumada Na sala Para que o professor Não suspeite de nada Pera aqui Coloca as mesas de JT E Verity juntas Quem que é Verity? Nossa, Verity Acho que é aquela lá Aqui na direita É a única que começa Com o V, né Mais uma maçãzinha Deixa eu pegar Não, eu ligo pra onde Você coloca as nossas mesas Desde que sejam lado a lado Caso eu tenha se esquecido Meu nome é Verity Tá, vamos tentar fazer O menos de bagunça possível Perfeição, agradeço, Jack Perfeito Por que você está fazendo Tudo isso tudo? O dia dos namorados Importa tanto assim pra você? Meu plano é fugir Não vou deixar que esse Bip Arruine os meus objetivos de vida Bip Diga aos meus pais Que eu os amo E que penso E que penso em vê-los Pessoalmente em breve Ok, então Isso foi um sonho De novo, né S-I-E-B-O Simon Cupido Fiz uma conquista Será que eu acertei? Sei lá O que que tem a ver Simon? É a próxima O próximo puzzle? Deixa eu pegar outra música Essa música já enjoou Olha lá A menina desaparecida Nossa, a música é melhor, hein Acho que eu tenho que ir lá Lá na frente Ai Que isso, gente Parece que ele está trancado Parece que ele está trancado Que Mas, gente Esse bicho Não me larga do pé O que que você Que acontece Ok Ele me leva Para dentro do armário Vou dar para a cadeira Outro cara sumido Eu vou parar de olhar Esses armários Eu estou me matando Toda hora Onde é que eu estou indo? Ih, caramba Um labirinto Caramba Eu não sei A gente já deu a volta Já Acho que a gente não tem É o segredo Tem que des... Oh, caramba Tem que descobrir ainda Trancado Eu não consigo salvar o jogo Trancado também Agora eu consigo... Eu cliquei em sair do jogo Ah, tá Menos mal Nossa, ainda bem que eu voltei Eu não tinha visto Tá, a gente pode melhorar alguma coisa já Mochila... Daqui a gente nunca conseguiu nem carregar dois de uma vez Quando a gente pega dois, a gente já... No caso, três, né? A gente já perde A gente pega dois e já perde Então, tipo, meio que não faz sentido Aumentar esse daqui A mochila, por enquanto, tá de boa, né? Nossa, tem espaço pra caramba É, eu melhoro esse daqui Depois eu vou mochila E por último eu vou Pegar a lixeira Porque a lixeira, pra mim, é a mais inútil E a gente tem que subir A gente realmente tem que descobrir alguma coisa ali Como é que eu faço, não sei Será que eu tenho que descer? Ai, eu caí errado Era pra ter que cair de cima do carro Mas acho que não é pra descer, não Porque é morte O que que eu faço? O que que eles comem? Eles comem carne de... De... De Jack, né? Só pode Eu não posso encostar no chão Então, não é pra lá que eu tenho que ir, não Ah, aqui Pera Aqui? Ai Tinha que pular Ai Que isso? O que que eu peguei? Traí de banho, mais um Meu Deus, vai ter outro cara Sem roupa Meu Deus Pode ter outro cara Sem roupa Aí, perdido De volta, então Que? Ah, a gente pode subir aqui Eu não tinha visto isso Pra direita não dá pra ir Então eu tenho que ir pra esquerda Psss Tem um cara falando comigo Tá, tem que subir aqui E ajudar Ajuda não, né? A gente pega Mais um negócio do explode Calma Calma, cara Como é que a gente faz? A carinha dele é muito boa Hum, é pra cá Aí o cara veio Ai meu Deus, o cara virou o Borat Borat, Borat, sei lá como é que pronuncia A gente tem que subir A gente tem 16 A pedra a gente já não tem mais Quase nenhuma Tá, e pra cá a gente vem pra onde? Ah, é onde eu tava a cara Chegamos no laboratório Tá, pega esse ingrediente especial Para o Bob O ingrediente tinha que ter Uma caveira Era essa aqui Super segura Eu diria, não é mesmo? Que isso, entrou uma veia Então é você quem está causando toda essa confusão Não é a gente Eu não Não preciso explicar Eu sei que a culpa não é sua Como você sabe Isso será explicado em breve Mas primeiro preciso da sua ajuda Meu assistente desapareceu E eu estou conduzindo um experimento muito importante Que irá salvar todos nós Que tipo de experimento? Posso explicar Mas posso explicar mais tarde Mas tempo é essencial Minha máquina quebrou Posso consertá-la Se você encontrar Pra mim os suprimentos dessa lista Pega essa chave Para destrancar as portas Que você possa precisar Abrindo a escola Ok, nossa senhora Agora a gente tem que encontrar Ajudar ela, né? A gente já pegou o nosso objetivo Tem que fazer o objetivo de outro Ok, salva o jogo Mas combinou muito Esse daí encaixou assim Que nem uma luva Esse rapaz Ai ok, eu entendi Esses que estão O chãozinho branco Não dá pra passar Quer dizer Dá pra passar Não é mais Como se é uma musiquinha diferente Meu Deus É maçã Esses bichos Cobem maçã É isso? Não come maçã Nossa, uma parkour Parkour Ai Não pulou Caramba Ai, daqui O que eu tô tentando fazer É É um coletável só Deixa eu ver Tem mais coisa aqui? Tem Tem bateria Não é só Coletável não Nossa Mas a gente tá dando Uns pulos longos Ah Onde que a gente Veio para Vai, cadeira Não vou tocar nisso Com as mãos desprotegidas Como é que a gente Proteia as mãos Em falar nisso? Sai fora Que diabos Que diabos Ai, tem que abrir a geladeira Tá Tá Aqui a gente precisa encontrar agora Cano de cobre Pouco de cola E aparentemente é isso Nossa, fecha essa porta Mano, se exclua então Cada lugar Cola Claro que não vai ser fácil Hora de brincar Que isso Você manda bem Vejamos como vai se sair Quando eu melhorar as coisas Ai, ai Meu Deus O cara tá remissando o pezinho De De academia Foi divertido Vamos acabar com esse joguinho O que ele vai remissar agora Ai Ai, ai Ok Ficou chato Fui Acabou então A cola Deixa eu tirar Esse carinha daqui Ah, e será que era isso Nos outros lá Os cara tava Atrás da Da árvore É Só ir atrás E interagir Que Que dava pra Salvar os cara É Claro que um Já sai bicho, né Tá Tem mais coisa Pra gente continuar aqui Licença Vidro Hot dogs Não tem Meu Deus As coisas se mexeram Lá que é isso Zumbi Eu ia olhar o que tinha caído ali Eu me matei Ai, meu Deus Olha a postura Toda hora Toda hora toda a postura Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, não é só a Olha a postura Gente Tinha mais coisa pra cima Não tinha não Tenho certeza Que tinha coisa lá pra cima Onde a gente A gente tá Onde é que a gente tá Ah, acho que aqui Foi onde a gente conversou Com a Com a garota Moe Então agora é só a gente devolver as coisas Não precisa mais passar em nenhum lugar aqui É claro que eu ia morrer Mas olha a postura Tempo todo pra eu ficar Ah, é certinho Que CC e Fantasma Tá fazendo o que aqui Aqui pra esquerda Tem coisa, eu acho Deve ser um coletável só Não é um coletável só Salvador de clones intermediário Ok, pra cá não tem mais nada Não Nossa, mas o cara veio mó rápido Eu já peguei aqui já, né Salvou Ah, é aqui mesmo Calma Não desespera não Pronto, só entregar Encontrou tudo? Sim, aqui Nossa, essa musiquinha não tá aguentando mais Que coisa é essa? Certo, isso deve funcionar O que é isso? Só visbilhotando o tecido do nosso mundo E descobri um código oculto Parece que fomos criados para descobrir Entre ter seres de outra dimensão E eu com isso? Minha maior ameaça é qualquer pessoa Que possa ser controlada pelo jogador Isso te inclui, Jack Mas me sinto tão real Nada a dizer real Faz anos que você me conhece Não faça isso Neste momento Qualquer coisa que beber a água do abastecimento da cidade será infectada Quanto mais o vírus se espalha Mais instáveis ficam as coisas Logo nosso mundo entrará em colapso E estaremos livres deste complexo labirinto de ratos Ele era sombra Nossa senhora Eu não consigo me mexer Ele tá caindo Zeta Jinx realmente enlouqueceu A vida não pode ser um jogo Ou será que não? Se você estiver aí Me faça andar pra cima Provavelmente só uma coincidência Não é coincidência não Me faça pular Ok Foi estranho Meu Deus O cara tá criando vida Me faça esquivar Não pode ser verdade Espero que você tenha se divertido me usando Eu iria preferir Ser excluído A existir neste lugar Pera Neste lugar nenhum para sempre Mano Mas o que eu faço agora?